Música Ontem também foi lançada em Petrópolis a campanha Agosto Verde Solidário Será um mês inteiro de atividades em prol de uma vida mais saudável, confira só A abertura do evento foi na Casa de Cultura Barão de Mauá, no centro da cidade Promovido por uma cooperativa de planos de saúde em parceria com a Prefeitura e empresas privadas O Agosto Verde Solidário tem o objetivo de incentivar a população a ter uma vida mais saudável Nós abraçamos esse desafio com a intenção de que a nossa participação no município Fosse além das fronteiras da promoção da saúde no atendimento médico Para ter um conceito de saúde a gente precisa ter um meio ambiente adequado A gente tem que ter um bem-estar pessoal, social, psicológico e espiritual Então com isso a gente tem uma programação extensa que vai englobar todas essas características E a ideia é que a gente forme uma rede colaborativa Na abertura a música e a dança do coral Dó Ré Mi Formado por crianças de escolas públicas de Petrópolis A apresentação encantou o público Música Dentro do palácio uma festa surpresa de aniversário Para um maratonista de 80 anos Seu nonô, como é conhecido, é o maior exemplo de que vale a pena levar uma vida mais saudável O esporte dá alegria, dá amigos, né? É maravilhoso, eu gosto demais Então aconselho a qualquer jovem que prossiga treinando Porque o esporte é maravilhoso Para encerrar o evento os participantes fizeram uma caminhada pela Avenida Barão do Rio Branco A caminhada deste domingo é apenas a primeira atividade da campanha Que durante todo o mês de agosto vai oferecer uma extensa programação Com saúde, educação, cultura, esporte e outras atrações Música 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 Música